E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, três materinhas pra você ficar bem informado. Dia 16 foi o dia do idoso aqui no Japão, o dia do respeito ao idoso. Então com isso saíram algumas matérias, e eu quero trazer isso pra você. Por quê? É o nosso futuro também. Tirando aquelas pessoas que vão pra terra do pé junto antes de envelhecer, claro. É futuro de todo mundo, meu, seu, virar idoso. Então, eu vou trazer algumas informações pra você que tá aqui no Japão, caso você queira ficar pro Japão aqui na resta da sua vida, em relação aos idosos. Por quê? Tem certas informações aqui que se levar por conta da previdência é muito complicado. Então eu vou trazer isso pra você, pra você ficar já atento em relação à parte de pensão e etc. Então a matéria, a primeira matéria, o que que seria? Aumentou o número de idosos com 65 anos ou mais ativos. Ativos, o que que é? Trabalhadores. Segunda matéria. Cuidadores autônomos. O que que é? Uma nova modalidade de trabalho no Japão. Então, você vê que eu trago pra você, entre aspas, um problema. Estou te trazendo já também uma situação trabalhista nova. Caso você queira se desvencilhar de fábricas e etc. Mas claro, pra você trabalhar como cuidador autônomo, se não for pra brasileiros, você vai ter que estudar o Nihongo. Porque, não digo pra ler, mas dependendo assim, pra você conseguir conversar com o idoso. Pra você poder se comunicar. Então você vai ter que estudar o Nihongo. É aquilo que eu falo. Estudar o Nihongo, hoje em dia, não é gasto. É investimento. Principalmente investimento pra longo prazo. E a última matéria, do que que é? Seria o rácio das despesas públicas do Japão em educação. Ficou em 8%. Ai, japonês, mas você tá falando de educação. Não tem nada a ver com o idoso. Essa aqui é aquela matéria que não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Por que que eu falo esse tipo de coisa? Olha só. Só vou dar um spoiler. A OCDE afirma. Pra quem não sabe o que que é a OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE afirma. No Japão, os custos com a educação representam uma baixa proporção de despesas públicas. Por que? A situação atual do Japão é que o Japão investe mais nos idosos do que na geração futura. O que que é investir nos idosos? Tá fazendo pagamento de pensão. O troço é... Essa parte é complicada? É complicada. Eu vou chegar lá. Então, mas vamos começar aqui. Escuta só já pra você ter uma ideia. E aí, eu vou falar com a educação. E aí 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 E aí